Para estar entre as maiores empresas do mundo, não basta inovar. É preciso ter o poder de transformar vidas. A gente sabe disso. É por isso que criamos a Recruitment Academy, que você também pode chamar de RA. Ela é a solução da D.I.O. para empresas que querem contratar 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 10.000 ou mais. Com ela, você pode contratar talentos em escala, treinar e validar os candidatos por meio de trilhas educacionais desenvolvidas especialmente para a sua empresa. As maiores empresas do mundo já estão aqui, contratando muito, com muita diversidade e causando muito impacto social. Chegou a hora da sua empresa também fazer parte disso tudo e ter acesso a mais de 900 mil profissionais de tecnologia. Acesse o link e fale com a gente. Recruitment Academy é na D.I.O. Acesse o link e fale com a gente.